Música Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Nicolau e Alexandra do Robert K. Massey Esse livro aqui tem o seguinte subtítulo O relato clássico da queda da dinastia Romanov Do Robert K. Massey eu já li dois livros que tem vídeo aqui no canal também sobre outros Romanov O primeiro deles foi sobre o Pedro Grande e o segundo sobre a Catarina Grande E se eu já adorei a escrita dele nesses dois primeiros livros A partir de agora, gente, eu tenho certeza de que esse aqui é um dos meus autores preferidos da vida Gente, que livro maravilhoso Esse aqui então foi o primeiro livro publicado pelo autor em 1967 E aí a gente tem que pensar na situação da Rússia em 1967 Então nós estamos falando ali da União Soviética, enfim Então não foi tão fácil assim pro autor ter acesso a todos os documentos dos quais ele lançou a mão Pra poder escrever esse livro Tanto é que quando o livro está pronto e ele vai levar o manuscrito pro editor O editor diz pra ele assim O quê? Você vai chamar esse livro de Nicolau e Alexandra? Quem são Nicolau e Alexandra? Ninguém conhece Mas ele acabou insistindo com o editor O livro saiu com esse título e se transformou praticamente automaticamente em um bestseller Então assim, pra vocês terem uma ideia da situação desse livro quando ele foi lançado Existiam e ainda existem, aliás, na Rússia Traduções pirata desse livro aqui Então oficialmente esse livro nunca foi traduzido e publicado lá na Rússia O que é bastante curioso Porque aqui no prefácio o autor vai inclusive dizer que existem Não só na Rússia, mas em diversos lugares do mundo Exposições com esse título, né? Nicolau e Alexandra Em 1971 saiu um filme também que ficou bastante famoso na época Com esse título, baseado nesse livro E várias informações sobre a família do último czar da Rússia Só foram descobertos ali em meados dos anos 2000 Como por exemplo, o paradeiro dos corpos dos dois filhos menores dos Romanov Você deve conhecer um desenho animado chamado Anastácia Em que eles vão contar a história da filha perdida, né? Então existia toda uma lenda de que essa menina tivesse sobrevivido Mas enfim, muitos anos depois, com a queda da Cortina de Ferro Outros documentos foram liberados a respeito dessa família E muito tempo depois é descoberto o paradeiro desses restos mortais Dessas duas crianças Testes de DNA são feitos e fica então comprovado de que é balela Anastácia morreu sim junto com os familiares Pra quem não sabe do que eu estou falando A família inteira do último czar foi fuzilada ali durante os primeiros anos da Revolução Russa Isso aconteceu em 1918 E num primeiro momento, o Lenin só vai confirmar que ele mandou matar o czar Ele dá a entender que a família está bem, fugiu, etc Mas depois, né? Outras pessoas envolvidas ali naquele embrólio acabam dando com a língua nos dentes E é descoberta então ali dentro de uma mina os restos mortais dessa família Mas tá, vamos conversar um pouquinho então sobre o livro em si O livro começa então com um prefácio bem interessante, né? Escrito em 1999 para uma nova edição do livro Em que o autor vai contar pra gente que a ideia dele Que é um historiador, diga-se de passagem, né? De pesquisar sobre essa família perdida dos últimos Romanov Partiu então de um fato pessoal Ele tem um filhinho que nasce então com hemofilia E o único filho do último czar também nasceu com hemofilia Isso era um segredo A família não queria que ninguém soubesse que o garoto era doente Porque a hemofilia naquela época era uma doença que já desenganava a pessoa E ele era o único filho homem daquela família Ele seria então o próximo czar Então a família na verdade temia a reação do povo Que já estava muito descontente ali com a autocracia na Rússia Imagina se eles soubessem que o único herdeiro era hemofílico Então isso é mantido em segredo durante aqueles anos pela família Então o Robert K. Massey vai investigar Num primeiro momento essa questão da hemofilia no filho Porque afinal de contas é essa doença dessa criança Que vai desencadear ali vários fatos Que vão culminar ali com o fuzilamento da família A gente já vai chegar lá Mas então O autor do livro conta pra gente no prefácio também Que esse aqui foi o primeiro livro escrito sobre essa família Com tantos detalhes, né? Com tantos documentos, trechos de cartas e tudo mais Então aqui a gente percebe que o autor fez uma pesquisa minuciosa E a escrita do K. Massey nessas biografias que ele faz sobre os Romanov É bastante literária Então a impressão que dá quando a gente está lendo esse livro É que a gente está lendo na verdade um romance Com muitos dados históricos, documentos e cartas Como eu tinha dito pra vocês E aqui nesse livro, como no do Pedro Grande e da Catarina Grande Ele vai fazer também aquela coisa de mostrar pra gente O panorama do mundo naquele momento histórico Então a gente fica sabendo o que está acontecendo na Europa Então assim, os ânimos da classe operária não estão só atiçados ali na Rússia Isso está acontecendo no mundo inteiro E a gente tem também a eminência da Primeira Guerra Mundial Que vai começar ali em 1914 Um ano após o tricentenário dos Romanov no poder Gente, o primeiro Romanov sobe ao trono da Rússia então em 1613 Ele era o avô de Pedro o Grande E além do Pedro e da Catarina Outros grandes quizares passaram por ali também Como por exemplo o Alexandre I Bisavô do Nicolau Que foi então o cara que expulsou o Napoleão da Rússia Esse inclusive é o soberano de Guerra e Paz Se você leu Guerra e Paz você deve se lembrar dele E no começo desse livro o autor vai contar pra gente Então a história do avô, né Do Alexandre II, o avô do Nicolau E eu achei o fim desse quizar muito impressionante Gente, eu vou contar pra vocês Ele sofreu um atentado Então ele estava lá na carruagem com o secto dele E uma das pessoas desses grupos então Que já existiam ali na Rússia, né Que eram contra os quizares, aquela coisa toda Acaba jogando uma bomba embaixo dessa carruagem Só que aí veja bem Temos mortos, temos feridos E o quizar que já era um senhorzinho de idade Tá sussa, não aconteceu nada com ele Ele sai da carruagem todo preocupado, né Com as pessoas feridas Fica conversando com os feridos Com as pessoas que estão chegando pra fazer aquela aglomeração Tá ali todo preocupado com a situação Mas tá bem, tá inteiro Até que jogam outra bomba Dessa vez aos pés dele Como ele já era um senhorzinho Não era muito ágil Enfim, essa bomba explode E aí o que acontece é o seguinte Ele vai perder as pernas Ele vai ficar com o ventre aberto Mas ele está lá vivo ainda E ele pede pra ser levado pro palácio de inverno Ele quer morrer no palácio Então levam o quizar pro palácio Dentro de uma outra carruagem Pensa num caminho sacolejante Aquela pessoa naquele estado Quando ele chega ao palácio Ele pede pra ser colocado na poltrona preferida dele E aí fazem ali o que dá pra fazer Não é mesmo? E ele ainda consegue conversar com cada um dos familiares Inclusive com o Nicolau Que devia ter, sei lá, 10, 12 anos No máximo naquela época Isso tudo já vai deixando esse menino bastante impressionado O que acontece com o Nicolau É que ele não tinha grandes aptidões para ser quizar da Rússia Ele era um cara mais ligado, assim, às artes Ele era uma pessoa muito mais intelectualizada Então ele seria comparado à Catarina Grande, digamos assim Mas a Catarina também tinha aquela veia, né, política dentro dela O quizar não tinha, né, o Nicolau não Mas aí o que que acontece? Quando esse avô morre O pai do Nicolau, que é o Alexandre III Ainda é muito jovem Então ele não se preocupa muito com isso Ah, meu pai tá aí, vai viver trocentos anos ainda, tá, beleza Só que um belo dia, quando o Nicolau tem ali seus 20 e poucos anos O pai morre, de repente E aí esse garoto que não tinha aptidão nenhuma para ser quizar da Rússia É coroado Outra coisa interessante a respeito do Nicolau É que ele se casa por amor Então ele é o primeiro quizar da Rússia Que não casou, assim, por interesse Por um casamento arranjado pela família Nada disso, ele escolhe a sua esposa E ele se casa então com a Alexandra Que adota esse nome, né, depois que ela se converte A igreja ortodoxa da Rússia para poder se casar com o Kizar Antes disso ela era uma princesa alemã Chamada Alyx Neta de ninguém menos do que a rainha Vitória da Inglaterra Nicolau também tinha um certo parentesco ali Com o pessoal da Inglaterra Inclusive o Jorge V É na verdade primo dele Jorge V era o contemporâneo do Nicolau Ele era o rei da Inglaterra Durante aqueles primeiros anos do século XX E os dois são parecidos fisicamente Crescem como melhores amigos, irmãos, enfim Então você vê que tá tudo ali meio que na família Então não existem grandes oposições Os pais, né, do Alexandre Aliás a mãe, né, o pai acabou de falecer É contra esse casamento porque a Rússia tinha um problema com a Alemanha Mas eles acabam se casando mesmo assim E aí o que acontece é o seguinte A Alexandra não era a pessoa mais simpática da face da Terra Ela era muito tímida E isso é muito fácil de ser confundido com arrogância Com, sei lá, descaso E ela simplesmente se sentia deslocada Naqueles bailes, naquelas festividades Então isso não era visto com bons olhos pela população Eles inclusive achavam que a Imperatriz não estava nem aí pro povo E aí temos algumas coisas bem trágicas acontecendo Desde o momento da coroação deste rapaz Quando eles se casam é anunciado que durante a festa de casamento Serão entregues presentes pra população Só que aí eles calculam um número muito alto, né Sei lá, 150 mil pessoas E no fim das contas acaba aparecendo quase um milhão de pessoas ali pro casamento Né, afinal de contas eles vão receber um presente Só que quando eles chegam lá eles ficam sabendo que não vai ter presente pra todo mundo Ninguém esperava tanta gente assim E aí o que acontece, né Começa aquela confusão danada das pessoas correndo, né Arrancando o presente um do outro Aquela, enfim Pessoas pisoteadas, um negócio horroroso E aí a guarda imperial abre fogo contra essas pessoas E aí um monte de gente morre nesse dia do casamento do Kizar E aí para piorar a situação O Alexandre que tava lá todo preocupado com o seu povo, né Se sentindo mal, né Sem vontade de participar do baile que seria dado ali no fim do dia Acaba sendo convencido pelos familiares, pelos tios Ali aquela coisa toda, né A participar do baile Porque afinal de contas vieram, sei lá Os soberanos de trocentos outros países pra aquele casamento Então seria uma afronta a essas pessoas Então a contra gosto ele acaba indo participar desse baile E aí o que chega pro povo é, né Essa coisa, né Do Kizar, pouco se lixar pro povo também, não é mesmo E outro sucesso semelhante vai acontecer em 1905 O que já acontece? Temos uma guerra contra o Japão E a Rússia perde feio todas as batalhas Morrem trocentos soldados Aquela coisa toda O povo está descontente com essa guerra Que não vai dar em lugar nenhum, certo Então representantes ali da classe operária Aquela coisa toda Resolvem ir até o palácio conversar com o Kizar Essa é a versão que a gente tem aqui nesse livro Mas enfim Então vai aquele monte de gente ali Vem em direção ao palácio A guarda imperial também está ali esperando Algum tipo de movimentação popular Algum tipo de revolta E quando eles veem aquele monte de gente se aproximando do palácio Sem serem anunciadas O que eles fazem? Abrem fogo Matam mais trocentas pessoas ali E o Kizar nem estava ali naquele palácio naquele dia Mas aí o que acontece quando o Kizar fica sabendo dos acontecidos É o seguinte Ele vai abrir mão daquele absolutismo E vai criar o que eles vão chamar de Duma Que é meio que um conselho popular Então todas as decisões que o ministério Ou que o Kizar quisesse passar Precisaria passar por essa Duma também E outra coisa que é feita na Rússia também É meio que uma reforma agrária Digamos assim Então essa primeira revolução russa de 1905 É resolvida pelo Kizar E aí olha só o que o autor vai dizer Sobre os primeiros anos do império, né? Do Nicolau Então perceba que toda aquela história, né? De que Nicolau era então o Kizar sanguinário e tudo mais Na verdade era Inclusive antes, né? De você ter os Romanov no poder Você tinha o Ivão terrível, por exemplo Mas quem foi considerado sanguinário Foi o coitado do Nicolau E o autor vai mostrando pra gente aqui nesse livro Que o Nicolau na verdade era o mais pacífico Dos Kizares que a Rússia já teve Mas enfim, além desses mal entendidos A gente vai ter também a situação familiar O que que acontece? A Alexandra deu à luz a quatro meninas E aí eles já estavam bastante preocupados Porque na Rússia pra você garantir a continuidade, né? Da dinastia Você precisava ter um filho homem Então pra dar continuidade ali à dinastia Romanov Eles precisavam de um herdeiro E aí o que acontece? O quinto bebê é na verdade esse menino tão esperado Só que ele nasce, como eu tinha dito pra vocês Com hemofilia E a família tenta de tudo Pra que ninguém saiba da doença do filho Então eles tentam curá-lo sem sucesso, obviamente O autor vai inclusive colocar aqui pra gente Um histórico dessa doença E aí ele vai contar pra gente Que a primeira portadora desse gene, né? Nessa família, né? Conhecida, digamos assim Foi então a Rainha Vitória Ela perde um filho pra hemofilia também Aí alguns outros primos da Alexandra Também acabam morrendo por conta dessa doença E ela agora também é mãe de um menininho hemofílico Então tem toda aquela questão da culpa Enfim, o que acontece é que ela acaba Se confinando ainda mais Então ela que já não era querida pelo povo Por ser uma pessoa reclusa Ou não participar das festividades, enfim Vai ficando cada vez mais isolada Para cuidar desse filho E aí não tem jeito A criança tem dores horrorosas Precisa ser vigiada o tempo todo Porque ela não pode tropeçar Não pode cair, não pode, enfim Até que por conhecidos A Alexandra vai conhecer então O Rasputin Ou Rasputin E esse Rasputin se dizia então Staritz Ele era conhecido como um grande Staritz Um homem de Deus Um homem santo Um profeta Uma pessoa que curava Doentes e coisas do tipo E aí o que acontece é o seguinte Quando ele entra em contato com a família real Quando ele vai conhecer o Kizarovic O Alexei Ele realmente faz a dor do menino desaparecer Então assim, todos aqueles médicos Que vinham tentar tratar a criança Não conseguiram nada Mas o Rasputin conseguiu Então ele vai ser visto ali Pela família do Kizarovic Como um grande santo E ninguém tira isso da cabeça deles Então todas as vezes em que o menino Dava uma topada Tropeçava qualquer coisa do tipo Eles chamavam o Rasputin E o Rasputin ia lá Controlava ali a criança Fazia a dor passar e tudo mais Mas na verdade o Rasputin É sabidamente um impostor Digamos assim Então o que ele fazia na verdade Era utilizar técnicas de mesmerismo Hipnose Coisas do tipo E ele era uma figura xexelenta Então assim Ele era dado a bebedeiras Abusava de mulheres E todas as vezes em que ele era preso Por bebedeira e coisas do tipo Ele dizia absurdo Sobre a família do Kizarovic Então ele dizia que ele fazia Acontecia com a imperatriz Por exemplo Com as filhas Então várias histórias Começaram a circular Por aí a respeito desse Rasputin Que toda a população sabia Que não valia nada E que entrava ali No palácio de inverno Convivia com a família real Então a imagem dessa família real Só vai piorando Com a chegada desse Rasputin Tanto é que os ministros E o pessoal da Duma Também se juntaram Pra fazer ali Umas investigações A respeito do Rasputin Fizeram uns dossiês Pra mostrar pro Kizar E ele lia isso tudo E ele dizia que era bobagem Muitas dessas coisas Que ele lia Ele nem levava pra Alexandra Pra não aborrecê-la Então eles descartavam Todas essas histórias Essas fofocas Que acabavam saindo Inclusive em panfletos Que eram distribuídos pro povo Eles não queriam saber De nada disso Eles queriam saber Do Rasputin cuidando do filho E ajudando o menino A superar ali As suas crises Então perceba O que aconteceu com essa família Foi na verdade Uma sucessão de erros E essa questão do Rasputin Durou anos Até que familiares ali Do Kizar Acabaram dando um jeito Ali de se livrar do Rasputin E aí Antes dele ser morto Ele escreve uma cartinha Profética pro Kizar Na qual ele vai dizer Mais ou menos o seguinte Se eu for morto Pela mão do povo Fique tranquilo Porque seu reinado Vai durar trocentos anos Seus filhos vão reinar Ainda por mais trezentos Aqui na terra Enfim Mas Se ele for morto Pela mão da realeza A vida dele e da família Não vai valer um centavo E aí O que que acontece Ele é morto Pela mão da realeza E aí A profecia do Rasputin Acaba se realizando Então o autor do livro Apesar de não descartar De jeito nenhum Essa figura estranha E aproveitadora Que era o Rasputin Ele vai deixar claro Que muitas das coisas Que ele fazia Não tinha explicação Mas também não se descarta A possibilidade Do pessoal do Lenin Ter entrado em contato Com essas cartas Que Rasputin escrevia Pro Kizar E enfim Fazer tudo aquilo ali Acontecer E aí minha gente O que acontece é o seguinte Temos a primeira guerra mundial Chegando E nesse momento O povo se une novamente É como se o Kizar E a Rússia inteira Estivessem juntos Por um objetivo Vencer a guerra Então eles passam Por um período de calmaria Você tem em 1913 O tricentenário Dos Romanov Em 2014 O estopim da guerra E aí que acontece Milhões de soldados russos Começam a perder a vida Nessa guerra Temos a escassez de alimentos E coisas do tipo acontecendo O povo vai ficando desgostoso Mais uma vez E é aí então Que a gente vai ter o início Da segunda revolução russa Que é a mais famosa Digamos assim E aí o Kizar Sendo pressionado Por todos os lados Acaba renunciando Primeiro porque ele acha Que é isso que o povo quer E na verdade é isso mesmo E ele e a família Já estavam tão cansados De tudo aquilo que vinha acontecendo Nos últimos anos Que num dado momento Ele vai realmente achar Que o melhor pra Rússia É que ele renunciasse Só que ao mesmo tempo Que a renúncia dele Agrada a uma parte da população Vai desagradar a outra também Que é aquela parte mais Como é que eu vou dizer Mais tradicional Que vai achar um absurdo Esse cara renunciar ao trono Quebrar aquela dinastia Romanov Que tinha sido tão boa Em alguns momentos Você tinha Pedro Grande Catarina Grande De repente vem esse Nicolau E acaba com tudo isso Acaba com toda a história da Rússia Então perceba que ele achava Que iria se livrar De um problema na verdade Que ele poderia viver Tranquilamente com a família dele Levar uma vidinha apacata Com sua esposa e seus filhos Mas é nada disso que vai acontecer Ele e a família vão se tornar Então prisioneiros Do governo provisório Num primeiro momento Eles ficam confinados Dentro do palácio dele Eles não podem sair Depois eles são transferidos Pra um outro lugar Eles pensam que estão indo Pra casa de veraneio dele Mas na verdade O trem acaba levando A família toda pra Sibéria Eles ficam confinados Numa casa na Sibéria E aí eles vão passar Por humilhações terríveis, gente Eles vão passar por privações Eles não vão se alimentar direito Eles vão ter direito Ali a uma cesta básica Vão remendar as próprias roupas Trocentas vezes Enfim, eles vivem meses desse jeito Mas ao mesmo tempo Com muita dignidade Então o que acontece Enquanto essa família está exilada É que muitas pessoas da Rússia Querem ajudá-los Então eles tentam mandar Quantinhas de dinheiro Pra ajudar a família E coisas do tipo Só que esse dinheiro Nunca chegava até a família E aí você tinha pessoas Com interesse em ajudá-los Você tinha lá na Inglaterra O Jorge V Melhor amigo do Nicolau Primo, irmão Aquela coisa toda E aí quando ele vai dizer Pros ministros Que ele pretende dar asilo Pra família do primo Eles vão dizer que não De jeito nenhum Porque eles temem A chegada da Revolução Russa Ali na Inglaterra De alguma forma também Então nada feito E existem também alguns grupos Que tentam criar ali Uma situação de fuga Pra família Pra que eles saiam Daquela casa confinada Consigam chegar de alguma forma A outros países Como outros Romanov Conseguiram também Então eles tinham primos Parentes próximos E tudo, né Que quando o bicho Começou a pegar Eles deram um jeito De sumir da Rússia também Mas eles não conseguiram E aí existem algumas lendas Vão dizer, por exemplo Que eles se arrumam Pra tirar uma fotografia De família E quando eles estão ali Fazendo aquela pose Todos juntinhos pra foto Chega na verdade Os fuzileiros E mata toda a família E na verdade Não é nem isso que acontece Num dado momento Ali na Sibéria Eles passam a dormir vestidos Digamos assim Eles dormem prontos Pra uma fuga Porque eles acreditam Que alguém ainda um dia Vá conseguir liberá-los Ali daquele confinamento E aí num dado momento Soldados acabam pedindo Pra eles descerem até o porão Porque ali eles vão ficar Mais seguros Aguardando a fuga E na verdade O que acontece Quando eles chegam A esse porão É o fuzilamento deles E aí tem alguns detalhes Terríveis, gente A história toda É muito triste Você tem ali Por exemplo As meninas Que queriam proteger As joias da família Então elas costuravam No vestido mesmo Bolsinhos Onde elas colocavam Ali as joias E tudo Então no momento Em que as balas Batiam nelas Elas ricocheteavam Nessas joias Então essas meninas Demoraram um tempão Pra morrer Aí não contente Com o fuzilamento Que foi ordenado Pelo Lenin Eles tinham também A ordem De desmembrar Os corpos Levar esses corpos Espedaçados Pra uma mina E queimá-los Então aí o que acontece É o seguinte Eles acabam percebendo Que os ossos grandes Demoram muito Pra ser queimados E aí alguém tem A brilhante ideia De jogar ácido Ali em cima Enfim, gente É um fim horroroso As 100 últimas páginas Desse livro São assim De cortar o coração Sério É tudo muito triste Principalmente quando você Para pra pensar Que o Nicolau Abdicou do trono Porque ele achava realmente Que a Rússia Ficaria muito melhor Sem eles, né Não era isso que todo mundo Queria, né Que ele abdicasse Mas na verdade O que acontece Depois do fuzilamento Dessa família É o comunismo A gente vai ter União Soviética Dali uns anos Enfim E o autor do livro Vai deixar pra gente Bem claro Que assim Eles tiveram culpa Em diversos momentos Ali que deram errado Durante o reinado No Nicolau Então a gente tem Por exemplo Lembra do Rasputin? Pois é Ele não se limitou A simplesmente Cuidar da doença Do filhinho Num dado momento Ele começa a ter Tanta moral Ali com aquela família E aí ele começa A criar umas profecias Malucas Com relação ao governo Mesmo Então ele começa a dizer Que fulano Precisa ser o ministro Do não sei o que lá E a imperatriz Que acreditava Nesse homem santo Acaba convencendo O Nicolau A colocar realmente Esses amigos Do Rasputin Gente que ele conhecia No bar, entendeu Acaba sendo ministro Da Rússia Umas coisas assim Terríveis Então num dado momento É falado Que quem está governando A Rússia Na verdade é Rasputin E quem permitiu Que isso acontecesse O próprio Nicolau E isso tudo acontecendo Durante a Primeira Guerra Mundial E aí a gente tem A Alexandra Que o povo odiava Aquela mulher alemã Aquela coisa toda Enfim Durante a guerra Ela vai colocar O uniformezinho De enfermeira E vai trabalhar Em hospitais mesmo E ela não vai Simplesmente ficar Passeando E conversando Com os doentes Ela vai pôr a mão no massa Ela vai participar De cirurgias Ela vai levar As filhas Também Para ajudarem Nesses hospitais Então eles não eram Tão terríveis Quanto o Lenin E seus comparsas Queriam que o povo Acreditasse que eles fossem Tanto é que depois Vai existir todo um sentimento De culpa Por parte dos russos Quando as notícias Do que tinha acontecido Com essa família Começam a circular A família toda Acaba sendo canonizada Num dado momento Pela igreja ortodoxa russa Enfim, gente É uma história escabrosa É triste É revoltante Enfim O livro é excelente Se você tem interesse Em conhecer a história Do último Kizar Recomendo esse livro Fortemente É um livro super bem escrito Aquele tipo de livro Que não dá vontade de largar Mas se prepara Para as últimas páginas Desse livro, gente É tudo muito triste mesmo Então é isso O próximo livro Que eu pretendo ler Para esse meu projeto De leitura sobre os Romanov É aquele livro Então sobre as quatro meninas Sobre as irmãs Romanov Aqui nesse livro Apesar de ser uma biografia Dos pais das meninas A gente tem aqui Várias informações sobre elas Então logo mais Eu volto para conversar Sobre esse outro livro Com vocês Se você tiver curiosidade A conhecer mais A respeito dessa família Não só através do livro Aqui no YouTube mesmo Você encontra Trocentos documentários Sobre essa família Gente, sério Vale a pena passar Um tempinho pesquisando Sobre essa família Aqui no YouTube também Então é isso Vejo vocês nos próximos vídeos Do canal Um beijo grande Para todo mundo Até mais Tchau 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 Tchau